Vamos lá, vamos fazer esse negócio mais dele, tá? Jogadura, jogadura! Jogadura, jogadura! Jogadura, jogadura! No final da cantoria Nossa dupla é novidade Que eu quero lembrar dos shows Que fizemos na cidade Se eu não cantasse contigo Ia morrer de saudade Vamos cantar a metade Dos vates anteriores Pra que estejam algum dia Seremos os concessores Pois nós somos os alunos E eles os professores Colhi perfume das flores Pisei em arco de lama Mas lembra a primeira rádio E nosso primeiro programa Quando eu não tinha nem nome E nem sonhava com a fã Não consegui criar fã Mão na rima Não fiz a bosta Pois cantador não irriga Quando na viola encosta Só consegue ganhar Pumo com a viola Eu lembro cada proposta Que a nossa dupla se manda Eu lembro até da viagem Lá pra feira de Santana Aonde mostrei um pouco Da arte gordelion Arte de Deus não engana E eu não quero ser ateu Eu quero honrar o dono Não quero ser um plebeu E honrar para sempre o dono Que é bom e Jesus me deu Vou trilhando o apogeu Sem olhar nem o cachê Que eu lembro até quando fomos Para o programa da TV Eu pensei que minha dupla liga Eu quero fazer com você Ainda creio com você Um dia posso buflar Eu quero cantar bonito E ao seu lado eternizar Prometo honrar a arte E o meu dom não enterrar Se o bom você enterrar Não chore nem bote luto Que há-se medo e quando é boa Num chão que não é enxuto Deus agola com poesia E depois da planta e da fruta Eu não quero vestir luto Pois meus versos têm magia Quero pintar lá do vale E cantar com maestria E honrar a bandeira Branca das cores Eu lembro da cantoria Quando comecei sem fé Pisando em tope de espino E furando o couro do pé Mas já sei quem é espoeta E o vale que você é Poeta sem furar pé Não pode ser educado Pois no caminho difícil É sempre o mouse Almejado Nada que começa fácil No final tem bom agrado Você não é renomado No braço do instrumento Mas também é repetista E joga os versos no vento Pode abrir seu relicário No contexto do seu talento Eu jogo versos ao vento Cantando sem proceder Não sei se canto bonito E se a rima posso entender Mas faço a minha parte Pra cultura não morrer Apostei para crescer Muito pude me apoiar Que eu enterrei a semente E agoei pra germinar Que é para você dar sombra E esse sol não me queimar Pra sempre vou me orgulhar Desse amigo fiel Mostrou o tom de remetista E também o menestre Eu vou pra sempre agradecer Os informais de Rafael Eu sei que és menestreu E conheço o que és capaz Que a viola é de madeira E essas cordas de metais Só falta encontrar o prumo Nas suas cordas rogais Mas vamos cantar demais Tudo que tiver direito Cantar a arte bonita Que exalta todo o respeito Canto que o povo perde É feito sem preconceito Com a viola no peito Eu sei que és campeão Faz de carteira assinada E trabalha por opção Mas eu sei que ainda dá tempo De voltar pra profissão Vamos escutar a lição Para cantar Do seu lado Ser um bate repetista Na arte Ser recordado E trilhar O rumo da vida Do seu lado Já do lado Eu lembro o nosso passado E da nossa pâmpula de classe Que eu enterrei a semente Pra ver se essa árvore nasce Lembrando as cantorias O pranto desce na face Mas cantador tem a classe Que sabe improvisar Só canta verso na hora Pra língua não embaralhar E canta cantando tudo Canto que o povo mandar És um fato impopular E o talento se nivela Mas quem trabalha com fera Tem que ter cuidado nela Se o cabra se descuidar Afim não morrindo por ela Vamos continuar a era Trilhando a poesia Os versos são como os santos Tem arte e tem magia Trilhando os rumos da arte Dos trilhos da canto Adeus até outro dia Que o nosso show se termina Agradeço aos cantadores E essa plateia divina Que apoia o cantador E a cultura nordestina Valeu, velho!